Vem aí a oitava edição da Feira do Empreendedor do Sebrae. Ah, pra que abrir um negócio próprio? É a maior da América Latina. Se eu fosse você, não arriscava. Painéis, palestras, mentorias, tudo isso pra inspirar e apoiar você, empreendedor. Eu não acho que isso vai dar certo. De 5 a 8 de outubro, no pavilhão de exposições do IMB. Se eu fosse você, eu não investia dinheiro nisso, não. Inscreva-se já, é de graça. Feira do Empreendedor do Sebrae. Um pouco de estímulo na vida de um empreendedor. Empreendedor do Sebrae.